E a gente vai direto para o nosso próximo entrevistado, deixa eu pegar aqui, inclusive retomando essa história do Abraham Weintraub, já disse que ele entregou o depoimento à Polícia Federal, um depoimento escrito, era para ele depor hoje, mas não falou, ele só entregou esse documento e ele é acusado de racismo contra chineses. Essa não é a única polêmica, inclusive, envolvendo o ministro da Educação do governo Bolsonaro. Há uma semana ele comparou uma operação da PF à noite dos cristais, como ficou conhecido o dia em que lojas e estabelecimentos ligados à comunidade judaica foram atacados na Alemanha em 1938 durante o nazismo. Isso foi considerado um marco na escalada nazista que levou, inclusive, ao holocausto. Entidades representativas de judeus criticaram essa referência e o desrespeito do ministro Abraham Weintraub. Aliás, essa foi apenas uma das referências do governo Bolsonaro ao nazismo. E é sobre isso que a gente conversa agora com o historiador, professor Fernando Horta. Oi, Fernando, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Como é que estamos? Estamos bem, na medida do possível, né, Fernando? É verdade. Eu queria que você nos ajudasse a entender, então. Qual é esse paralelo que se faz em relação ao governo Bolsonaro e o nazismo? Porque são várias as referências, de fato, né, professor? É, o governo Bolsonaro vem utilizando já há algum tempo essa referência do nazismo, né? E isso é bastante complexo, bastante complicado, porque, em grande medida, o que nós vemos é uma apropriação indevida dele de uma história que ficaria melhor se ficasse na nossa memória do século XX apenas. O problema é que eles estão tentando retomar não apenas os símbolos e esse processo todo de terrorização da população, mas eles estão tentando atacar os processos democráticos, o Estado democrático de direito, as liberdades individuais. E, quando eles fazem isso, eles repetem, em grande medida, exatamente os passos que foram tomados, as coisas que foram feitas com relação ao nazismo naquela oportunidade. Essa referência, inclusive, à Noite dos Cristais é tremendamente infelida. A Noite dos Cristais deixou quase 700 pessoas mortas, a imensa maioria delas agredidas, estancadas dentro das suas casas. Foram quase 300 sinagogas destruídas, quase 7 mil, 8 mil estabelecimentos comerciais por toda a Alemanha. E tudo isso porque o Hitler resolveu, ele e Göring, resolveram dar uma prova da sua capacidade de mobilização. E o grande motivo disso seria retirar a parte da riqueza, ou quase toda a riqueza da comunidade judaica, para já financiar os esforços de guerra que a gente vai ter a partir de 1939. É muito triste que nós estejamos vendo tudo isso crescendo no Brasil da forma como está, e as nossas instituições, as nossas autoridades caladas. E, na realidade, essa questão das nossas autoridades caladas também remete a exatamente o mesmo processo desencadeado no nazismo naquela época. Então, para a gente que é historiador que lida com isso, que conhece esse processo da memória, é muito doloroso sentir e ver essas coisas todas acontecendo novamente. Inclusive, com as mesmas referências simbólicas, não há nem a vergonha de se tentar esconder mais isso. Semana passada nós tivemos a polêmica do leite, de se tomar leite abertamente na televisão, sempre trazendo essas referências ao processo de criação e gestação dessa ideia de supremacia racial, que pode ser transmigrada, usando a fala anterior que vocês estavam colocando, numa sociedade em que já tem essa questão escravocrata muito estabelecida, isso ainda é um crime mais abominável. Professor, há quem comente que, inclusive, na Alemanha nazista existia um índice baixo de aprovação daquele regime e daí essa comparação é trazida para o Brasil com o governo Bolsonaro também com uma aprovação pequena, cerca de 30%, no entanto, Bolsonaro mesmo assim poderia... Então, a gente tem que tomar um certo um pouco de cuidado com isso, porque os instrumentos que nós temos hoje para ouvir a população, para compreender essas coisas, são muito maiores do que tinha lá. De fato, o que nós temos na Alemanha é que o partido nazista vai crescer, especificamente a partir da crise de 1929, uma crise econômica, mas a verdade é que Hitler nunca se submeteu a uma eleição nacional. Tem muita gente que diz isso e diz isso até de forma equivocada. Ah, Hitler foi eleito... Não, ele foi eleito para ser um deputado com base regional. Ele nunca se submeteu a uma eleição em caráter nacional e alguns historiadores dizem que se isso viesse a ser feito sob uma batuta de instituições democráticas, mesmo o nazismo não teria sido alçado tão facilmente ao poder. O problema é que há, na constituição desse poder nazista, na Alemanha, um jogo muito forte no processo de institucionalização deles no poder. Eles vão ameaçando grande parte da população, eles vão ameaçando as estruturas democráticas um pouco de cada vez. A gente vai vendo isso exatamente da mesma forma como o Bolsonaro vem colocando isso no Brasil. O general Mourão já falou várias vezes isso, chamado método das aproximações sucessivas, que é uma coisa que eles ensinam na academia militar. E o Bolsonaro vem fazendo isso com as instituições brasileiras há muito tempo. Nós vivemos no Brasil em constante processo de terror. Nós não sabemos qual vai ser a próxima perversidade do governo, qual vai ser a próxima mentira, qual vai ser o próximo desdito, dizer uma coisa e depois voltar atrás, qual vai ser o próximo corte na saúde das pessoas, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, qual vai ser a próxima palhaçada que vai ser feita na frente do Palácio do Planalto, na frente das instituições, quem é que ele vai atacar. E esse processo vai, aos poucos, deixando as instituições cada vez com o menor espaço para o jogo democrático. Então, eu vejo o Rodrigo Maia, eu vejo o próprio Alcolumbre, o STF. O STF, pela primeira vez na vida, está fazendo agora lives. O ministro Gilmar Mendes está fazendo lives para tentar explicar o espaço do STF. Isso significa que nós já perdemos a guerra. Nós já perdemos a guerra simbólica. Nós já estamos aquados. Já não há mais um espaço de negociação. Já não há mais como conter Bolsonaro a partir do processo institucional. É preciso que se pense em como nós vamos resolver esse problema, porque só há duas saídas para o Brasil agora. Se deixarmos Bolsonaro como está, nós vamos, aos pouquinhos, sendo cada vez mais diminuídos na nossa capacidade institucional de reação aos absurdos autoritários que ele coloca. E se formos enfrentar ele nas ruas, há que se perceber muito claramente qual é a correlação de forças que tem, porque me parece que ele mantém o tempo todo a carta do golpe militar muito claramente acenada na vida das pessoas e não há ninguém que chegue na cara dele e pergunte. Eu acho muito estranho, porque o STF, quando foi no caso da presidente Dilma Rousseff, quando ela mencionou o termo golpe para falar sobre o impeachment falsário que se fez sobre ela, o STF chamou ela às favas. A ministra Rosa Weber mandou ela se manifestar por escrito no STF. O Bolsonaro faz o que quer, se quer um ministro faz com que ele venha ao STF se manifestar. Porque isso, ainda que ele diga claramente não, falei em golpe mesmo, estou ameaçando mesmo, é uma posição de força. Você está chamando um poder à responsabilidade. Nós estamos no Brasil à deriva, as instituições estão amedrontadas, vivemos um processo de terrorismo e isso tudo já aconteceu na Alemanha nazista. Inclusive da mesma forma, isso é que eu quero chamar a atenção, da mesma forma, com as mesmas estruturas, do mesmo jeito agressivo, panfletário, propagandista, utilizando-se dinheiro em instituições públicas que outrora deveriam defender a democracia, e defender o processo de participação para romper com ele, com o apoio evidente das polícias, da área da contenção social, tanto das polícias quanto do exército. Quer dizer, há muitos processos semelhantes e isso torna a nossa vida e o nosso futuro bastante incerto com relação a isso. Agora, no final de semana, nós vamos ter, houve um chamado da esquerda para protestos. Aí já surge a contra-informação, que pode ser muito bem plantada pelo Bolsonaro, de que vai haver resistência e violência contra essas manifestações. Já há uma série de boatos lá colocados. E isso coloca a sociedade num tal ponto de desconhecimento a respeito do que vai acontecer no futuro, que sequer o próprio capital, o grande capital que havia apoiado o Bolsonaro no início do processo eleitoral, hoje já retira o seu apoio e começa claramente a pedir ajuda aos estamentos populares populares e criando esses movimentos de somos 70%, estamos todos juntos. Quer dizer, é claramente um pedido de ajuda. A questão é que, já que querem a ajuda da esquerda, já que querem a ajuda da população, depois de terem feito tudo o que fez, o que vai ser colocado na mesa? O que nós vamos discutir? Quais são os pontos que vão ser feitos? E nós temos que pensar. Bolsonaro não sai do governo sem antes levar uma boa parte do Brasil com ele, sem antes estragar uma boa parte da instituição brasileira. Deixaram ele ir muito longe. Eu não sei agora como é que nós vamos resolver esse enorme problema. Fernando, agradeço demais a participação. Sempre muito bom aprender com você aqui no Bom Para Todos. Obrigada. Obrigado, Thalita. Um grande beijo para vocês. Um bom programa.